Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, hoje eu vou falar pra vocês, né, assim como tá no título, né, como que eu vim parar nos Estados Unidos, né, o que que eu precisei preencher, quais documentos que eu precisei tirar, né, como que foi aí no consulado, como que foi minha entrevista, tá bom? Tudo que eu tive que fazer pra vir pros Estados Unidos, né, mas antes, se você não é inscrito no canal, deixa eu falar sério com você agora. 70% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas, tipo, dá pra imaginar, meu canal tá com um pouquinho mais de 600 inscritos, né, 646 pra ser exato, né, e tem 5 mil visualizações, ou seja, dessas 5 mil views, 70% das pessoas não são inscritas no canal, tipo, dá pra imaginar, é muita gente, mano. Então, se você não é inscrito, não custa nada, você não vai pagar nada pra ser inscrito no canal, né, só vai clicar no botão aí, só que pra mim vai me ajudar muito, né, porque quanto mais inscritos, mais o YouTube entende, né, que as pessoas estão gostando daquele conteúdo, e o próprio YouTube vai sugerir os meus vídeos pra outras pessoas, né, então, por exemplo, uma pessoa pesquisou alguma coisa nos Estados Unidos, uma das sugestões que vai aparecer pra ela vai ser os meus vídeos. E quanto mais o canal crescer, mais fácil vai ficar pra mim trazer mais informações pra vocês, né, e eu gosto também de ajudar as pessoas, né, pessoas que tem o sonho de vir pra cá, né, e muitas vezes não tem informação, né, então eu gosto de trazer essas informações pra vocês, beleza? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, porque os vídeos estão saindo toda segunda e quarta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, tá bom? Quando o canal bater 1K, né, mil inscritos, eu vou fazer vídeo três vezes na semana, tá bom? Então vai ser segunda, quarta e sexta, né, então já tá trazendo essa novidade pra vocês aí, né? Bater 1K vai ser segunda, quarta e sexta, tá bom? Então chega de enrolação e bora pro que interessa. Então vamos lá, como que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Eu peguei o avião e vim. Que bosta, mano. Primeiro de tudo, né, eu quero dizer que eu não sou nem um playboyzinho, né, não nasci em berço de ouro, sempre tive que correr atrás das coisas que eu queria, né, então eu vim de uma família humilde, né, os meus pais nunca tiveram oportunidade de pagar um curso pra mim, né, comprar tudo que eu queria, não, né, eu tive que, depois de grande, eu tive que correr atrás das minhas coisas, né, e eles me ensinaram isso desde criança, né, se você quer as coisas, você tem que correr atrás, né. Então vamos lá, no Brasil eu dava aula de inglês, com inglês eu estou habituado desde que eu era criança, né, eu já gostava de línguas desde a, sei lá, da quinta série, eu acho, né, naquela época eu não tinha internet, né, eu lembro que o meu tio, lembro que o meu tio trouxe uns livros de inglês pra mim, né, e foi aí que eu peguei gosto por aprender a língua, né. O que me ajudou bastante com o inglês também foi que conforme eu fui crescendo, eu sempre gostei de música internacional, né, e gostava de também saber o que tava acontecendo, é, saber o que, o significado das músicas, né, e então o que ajudou foi também ir traduzindo músicas, né, e pegando vocabulário também, né, e todos os filmes que eu gostava de assistir em inglês, né, eu gostava de assistir em inglês, né, eu gostava de assistir em inglês e com legenda, né, isso me ajudou muito. Todo mundo que ensina em inglês, né, fala que você tem que ter o máximo de exposição possível na língua, né, então, quanto mais imersão você tiver naquela língua, mais fácil vai ser você de aprender a língua, né, mas beleza, né, isso daí é só pra vocês terem uma ideia do porquê, né, Estados Unidos, né, então desde criança eu gostava de inglês, né, então nunca tive oportunidade de fazer curso, né, mas eu estudei por conta, né, e aprendi o inglês. Eu nunca tinha viajado pro exterior também, né, o que que eu fiz, né, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer viajar pra fora do país é tirar o passaporte. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar o passaporte. Ah, Neru, como que eu tiro o passaporte? Não sei. Você tem que ir na Polícia Federal, né, você vai lá no site da Polícia Federal, né, e tem lá, requisição de passaporte. Aí você entra no site, coloca seus dados, né, coloca seus documentos, né, e agenda um dia pra ir lá colher seus digitais lá na Polícia Federal, né. Aí feito isso, né, você tem que pagar uma taxa também, né, eu lembro que na época eu paguei duzentos e alguma, duzentos e alguns reais, né, não lembro a quantidade exata porque faz tempo já. Vai colher as digitais, né, na própria Polícia Federal e pronto, depois de uns quinze dias chega o passaporte pra você, né. Você pode escolher ser enviado pelo correio, mas aí você paga, lógico, né, ou você pode ir lá buscar, né, eu optei por ir lá buscar, né. Eu lembro que até no dia que eu peguei o passaporte eu tomei um sorvete da Kimon lá, daqueles que você vai no quiosque e pega, tipo, aquela cestinha, né, de waffle e coloca lá o que você quiser. Eu lembro que tinha confete e tudo, eu peguei vários bagulhos lá, sempre que dei, eu vinte e três reais o sorvete, mano, eu lembro certinho. Isso você lembra, você lembra o valor do sorvete, mas não lembra quanto que pagou pro passaporte, né. Eu comprei esse sorvete pra comemorar e tal, beleza, agora eu posso viajar pra fora do país, olha que legal. Então tá, né, depois que eu tirei o passaporte eu fiquei dois anos sem usar esse passaporte, né, eu só fui usar o passaporte quando eu viajei com meu irmão pro Chile, né. Mas aí beleza, não tem nada a ver com os Estados Unidos e tal, mas foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país, né. Aí eu casei, né, e aí eu decidi que eu queria conhecer os Estados Unidos, né, então a primeira coisa que eu fiz foi atrás de saber como que tirava o visto, né, o visto americano, né. Aí pesquisei bastante na internet, né, e descobri que você precisa preencher um formulário no site americano. Esse formulário chama DS-160, né, então eu entrei nesse site e preenchi lá, lá eles vão te pedir, é, quem é você, né, os seus dados, né, nome, idade, né, documento. É aquele formulário básico, né, com seu endereço, b, b, tal, tal, tal. Aí você já pode fazer no mesmo formulário se for você e sua esposa, né, no caso ia eu e minha esposa, né. A gente ia vir pra cá pra curtir, né, a nossa lua de mel, né, ia ser uma extensão da lua de mel, né. Então, você preenche os seus dados, né, eles perguntam, perguntam várias coisas, né, tipo, ah, você já serviu exércitos, você se envolveu com drogas, os bagulho assim, tá ligado. Eu posso até fazer um tutorial de como preencher a DS-160 se vocês quiserem, né, só deixa aí nos comentários, né, deixa aí no comentário, é, faz o vídeo da DS-160, Nero. Bota assim, e se várias pessoas comentarem, né, aí eu faço esse vídeo com o tutorial, né, tipo, passo a passo mesmo, vou no site da Embaixada Americana e preencho um lá pra mostrar pra vocês como que é, tá bom. Mas voltando lá, né, então preenchi a DS-160, né, aí são várias informações que você bota lá, né, aí tal, beleza. Você feito isso, né, você vai agendar em outro site, no site do Consulado Brasileiro, né, no caso tem algumas cidades no Brasil que você pode fazer, né. Como eu sou de São Paulo, eu agendei em São Paulo, né, então eu agendei um dia pra colher as digitais, né, você precisa ir lá só pra colher as digitais e tirar a foto, porque no seu visa, né, no seu visto, tem a sua foto lá, né, e tem os dados do seu passaporte também, né. E acho que uns dois dias eu marquei, você que escolhe, né, no próprio site tem as opções, né, e você escolhe a data lá pra você ir fazer a entrevista com o Consul, né. O que é essa entrevista com o Consul? Como que é essa entrevista, né, na embaixada americana do Brasil, né, eu lembro que a parte de segurança, né, você entra lá, é tipo segurança de aeroporto, né, você não pode levar celular, você leva o mínimo de coisa possível, né, só documentos mesmo, né, tipo, evita levar chave, essas paradas, tá ligado? Não tem lugar pra você guardar as coisas lá, então é bom você, tipo, é igual eu falei, né, leva o mínimo de coisa possível, né, porque você vai passar em detector de metal, essas paradas todas. Tem estabelecimentos ali em frente, lá em São Paulo, que você pode deixar suas coisas lá, mas na época eles cobravam 15 reais só pra armazenar suas coisas lá, né, e assim, é tipo, eram casas assim, tá ligado? Tipo, eram algumas casas que faziam isso, tipo, eu acho super inseguro, tá ligado? Então, leva pouca coisa, leva só o que você vai precisar, tá bom? É, celular mesmo, eu nem levei, né, eu pesquisei antes onde que era o lugar, né, inclusive quando tava chegando lá perto tive que perguntar pra... Tive que perguntar dos comércios lá, porque eu nunca tinha ido lá, né, e acabei chegando lá, né, foi tranquilo, né, tipo, um, você não vai morrer por causa de um dia sem celular, né? Eu duvido! Você chega lá, você entra, passou pela segurança, aí você vai ficar numa fila enorme, né, tipo, zigue-zague, assim, muitas pessoas, né? O que que é a entrevista com o cônsul? Eu imaginava que, tipo, você sentava aqui e a pessoa sentava ali e você ia conversar. Não, é tipo num guichê, mano, tá ligado? Tipo guichê de rodoviária, mano, é tipo isso, tá ligado? O cônsul fica lá com o headphonezinho lá, né, e vai te perguntando, ah, qual é o seu nome? No caso, pra mim, eles fizeram cinco perguntas, se eu não me engano, né, foi cinco, seis perguntas o máximo, né? Pergunta o primeiro é se eu já tinha ido pros Estados Unidos, eu falei que não, eu nunca tinha ido mesmo, né? Se eu era casado com minha esposa, né, tipo, se eu era casado no papel mesmo, né? Diz que sim, né, normal. Onde que eu ia ficar nos Estados Unidos, né? Eu falei que eu ia ficar na casa de uma amiga e, realmente, quando eu vim, eu fiquei numa casa de uma amiga, né? Com o que a minha esposa trabalhava, né, ela falou, ela trabalhava no sindicato, já tinha mais de cinco anos, né? Aí chegou na minha parte, ele perguntou o que eu fazia, né? Nessa época, eu tava trabalhando em casa, né, tipo, eu tinha aberto a minha empresa, né, e eu tava trabalhando em casa pra uma empresa terceirizada do Google, né? Era uma empresa da Irlanda, né? E eu prestava serviço pra essa empresa, que era terceirizada do Google, né? Eu fazia uns serviços pra eles na internet, né? Então, pra mim, explicar o que eu fazia foi meio complicado, né, tipo, porque eu fazia, era verificação de buscador, tipo, avaliação de buscador, né, tipo, num exemplo bem pobre, assim, é... Se a pessoa pesquisava a pamonha lá no Google, né, eu tinha que avaliar os resultados que apareciam, né? Por exemplo, apareceu um cural, cural não é pamonha, então, tipo, a gente meio que rebaixava esses resultados, tá ligado? Enfim, era isso que eu fazia e foi exatamente, e foi mais ou menos assim que eu expliquei pro consul, né? Aí só foi essa parte aí que meio que me embananei, assim, pra explicar pra ele, né? Porque, tipo, ele não tinha entendido muito bem na primeira vez que eu expliquei, né? Porque, tipo, eu falei que eu trabalhava pro Google, e trabalhava com internet, e aí, tipo, ficou meio vago, assim, né? Eu tive que explicar certinho, né? Aí esse daí foi o... acho que foi o, assim, um... não foi um empecilho, né? Mas, tipo, foi o que ficou na minha cabeça, tipo, foi... Naquela hora eu pensei, caramba, eu acho que já era agora, tipo, porque meio que gaguejei, sei lá, né? Aí eu lembro que ele perguntou mais alguma... uma pergunta simples, assim, né? Ah, quanto tempo que eu ia ficar nos Estados Unidos, né? Aí eu falei, ah, vou ficar uma semana, né? E eram os planos mesmo. Aí, beleza, aí ele tava digitando as informações lá, aí ele falou assim, parabéns, é... Seu visto foi aprovado, né? Você só tem que aguardar 15 dias, né? E vir buscar o seu passaporte, né? Porque eles ficam com o seu passaporte lá quando você é aprovado, né? Porque quando o visto vem, eles meio que colam, assim, numa página do seu passaporte, né? Aí foi aquela alegria, mano, tipo, nossa, conseguimos o visto, tipo, né? No casal da frente da gente não tinha conseguido, né? Tipo, já ficou meio que ele tem uma pesada, assim, né? E depois foi a gente e a gente conseguiu, né? Olha que maravilha! Aí a gente ficou bem feliz e tal, né? Eu lembro que a gente tinha comprado uma água de um rapaz que tava vendendo lá na porta, né? Ele tinha falado... A água custava 5 reais, mano! Ele falou assim, ó, leva essa água que ela vai te dar sorte. Aí eu... Eu tava com sede, mas eu falei, 5 conto, né? Aí eu acabei comprando a água do cara, né? E depois, na volta, quando ele saiu, a gente encontrou com o cara e agradeceu ele. Ele falou, nossa, a água deu sorte mesmo, aí vou recomendar. E tô recomendando aqui agora. Tá bom? Se você for no consulado brasileiro lá e tiver um rapaz que falar que a água dele dá sorte, compra porque deu mesmo. Beleza, tirei o visto americano. Ó, e agora, Nero? O que eu faço? O que você fez? Bom, com o visto tirado, né? O visto é a parte mais complicada, né? Do processo de vir pros Estados Unidos, né? Com o visto na mão, o que você precisa fazer? Comprar a passagem agora, né? Então, esse é um dos pontos que mais pega, né? Tipo, a passagem, né? Qual o valor da passagem que você pagou? Eu lembro que eu paguei 4k. 4k reais. 4 mil reais, né? Por quê? Porque foi duas pessoas, né? Eu e minha esposa, né? Então, 4 mil reais, né? Tipo, pra você dar 4 mil reais assim, né? De cara, tipo, você tem que ter guardado, né? Então, eu já tinha um dinheiro guardado, né? Que era realmente pra mim viajar, né? Foi um ano guardando dinheiro, né? Só que assim, eu não ia dar 4 mil reais de uma vez, assim, né? Pra pagar a passagem, né? O que eu fiz? Eu liguei na minha operadora de cartão, né? E pedi pra eles aumentarem o limite do meu cartão, né? Aí eles só pediram uns comprovantes de... Pediram uns extratos bancários pra mim, né? Eu mandei lá, né? Graças ao trabalho que eu fazia pra essa empresa fora do Brasil, né? Então, eu consegui juntar uma grana, né? Então, aí eu só mandei esses extratos lá. Eles aumentaram um pouco o meu limite. E aí eu paguei em 10 vezes no cartão de crédito. Tipo, foi 4 mil reais em 10 vezes, né? Que eu fiz, né? Porque aí ficava mais tranquilo, né? Eu ia poder chegar aqui nos Estados Unidos. Ia ter um dinheiro, né? Porque, igual eu falo pra vocês, galera. Tem que ter um dinheiro guardado pra vir pra cá. Porque o custo de vida aqui é muito alto, né? Se vocês já viram meus vídeos lá de como alugar casa, né? Como alugar quarto, né? Vocês sabem que tem que dar depósito, né? Então, eu tinha que ter dinheiro guardado. Por isso que eu optei por fazer no cartão de crédito, né? Então, parcelei lá em 10 vezes. Não pesou muito, né? Em reais. Paguei lá durante todo o ano, né? Eu vim pela Copa Airlines, né? Meu voo atrasou. Teve... Mano, foi tenso o dia que eu vim. Se você não viu o dia que eu vim pros Estados Unidos, né? Tipo, tem lá... É um vlogzinho que eu fiz, né? Então, tá aqui no card aqui em cima, tá bom? Assiste lá que tá bem legal, né? Agora eu vou falar pra vocês como que foi quando eu cheguei na imigração, né? Então, tipo... Peguei o voo e tal, né? Foi 11 horas de viagem praticamente, né? Tipo, mal longe, mano. Eu tive uma escala no Panamá ainda. Ainda o meu voo atrasou. Vixe, foi mal treta, né? Cheguei aqui de noite nos Estados Unidos. Aí cheguei na imigração, né? Como que foi pra passar na imigração, né? Que a galera fica com muita apreensão, assim, né? Nossa, como que é e tal? Então, você chega lá, né? Com o seu passaporte, né? Agora tem uns guichês, né? Tem uns guichês automáticos que você vai lá, né? Você só coloca o seu passaporte lá. Ele escaneia na hora, né? Aí já vai aparecer todos os seus dados lá, né? Beleza. Aí você passa pra conversar com um policial federal, né? Tipo, um FED aqui dos Estados Unidos, né? Então, chegou a minha esposa, a gente foi no balcão desse policial, né? E aí ele fez cinco perguntas pra gente, assim, né? Ele perguntou se era a primeira vez que a gente tava vindo pros Estados Unidos. Ele perguntou se eu fumava. Eu falei que não, né? Porque eu não fumo, eu odeio cigarro, mano. Perguntou onde a gente ia ficar, né? Aí eu falei, na casa de uma amiga, né? Ele perguntou também quanto tempo que a gente ia ficar nos Estados Unidos, né? Aí eu falei, uma semana, né? É super importante, gente, vocês não desviarem do que vocês colocaram na DS-160, né? Então, desde o começo do processo, você tem que falar todas as informações que você colocou lá. Por quê? As pessoas vão ver que você não tá mentindo, né? Então, se você falou que vai ficar em tal lugar, repete, né? Tipo, mantém sempre a mesma informação, né? Porque aí você não abre brecha, né? Pra as pessoas ficarem te perguntando muita coisa, tá bom? Então, foi basicamente isso que ele perguntou. Nem sei se foi cinco, exatamente, né? Então, recapitulando foi onde a gente ia ficar, quanto tempo a gente ia ficar, se era a primeira vez que a gente tinha vindo nos Estados Unidos, se eu fumava. Aí ele perguntou, o que que sua amiga faz? Eu falei, ela estuda, né? E tipo, ela tava estudando aqui, né? Aí ele perguntou, estuda? Aí eu falei, é, estuda, tipo... Eu não lembrava que ela estudava, mano, tipo... Aí ficou isso daí, tá bom? Aí ele falou, tá bom então, né? Tipo... Então foi isso, foi bem tranquilo, assim, tipo... Aí depois disso ele falou, welcome to America, né? E liberou a gente e a gente esperou a nossa amiga chegar, né? Pra buscar a gente. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu respondo todos, tá bom? Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Deixa o seu like maroto pra ajudar na divulgação do canal. Lembrando que chegando aos mil inscritos, eu vou fazer vídeo três vezes na semana, né? Vai ser segunda, quarta e sexta, tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí